ET, o extraterrestre, dirigido por Steven Spielberg, na verdade fez justamente uma maravilhosa analogia, consciente ou inconsciente, de como nós desejamos voltar para casa. Esse era o desejo do ETzinho, quando ele caiu no planeta Terra e descobriu a loucura em que vivia uma humanidade que parecia só querer lhe atacar, só querer lhe agredir, queriam lhe prender, queriam fazer coisas, viam ele como um monstro, como uma ameaça ao planeta Terra, então ele sofreu todo tipo de dificuldades, todo tipo de incorrências, parecia que o mundo estava mesmo, não era parecido não, o mundo estava contra o pobre coitado do ET que não queria fazer mal nenhum para ninguém, só queria ser feliz e voltar para sua casa. Parece um pouco com você essa circunstância, essa situação, até que um dia o ET foi descoberto por uma criança, essa criança na sua pureza de sentimentos, na sua pureza de entendimentos, resolveu acolher o pobrezinho e um coitado do ET que só queria voltar para sua casa. Então os dois criaram uma conexão amorosa, os dois criaram uma conexão de carinho, de amor e, final feliz da história, o ET acabou voltando para sua casa, mas criando uma conexão amorosa muito forte com aquele garoto. É clássica aquela cena em que o ET com seu dedo brilhante toca lá no garoto e como eles se conectam de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Isso na verdade, não sei se ele fez de propósito ou se foi sem querer, ou se foi eu que acabei viajando demais na analogia, mas isso tem tudo a ver com a conexão que nós devemos fazer com a nossa essência, com quem somos nós de verdade. Isso tem tudo a ver com a nossa intenção corrente, consciente ou inconsciente de nós retornarmos ao nosso lar.